Plínio, caminhoneiro assim? Só tem lá. Aqui no Posto Ipiranga pode chegar gozinando Plínio. A casa é sua e a história também. Foi numa corrida de caminhão que o destino deu ao Plínio duas rodas. Mas piloto que é piloto faz o quê, Plínio? Pilota! Ele voltou, por amor à profissão e com o incentivo desse outro amor, a Gesilene. Na estrada é assim, a gente se ajuda. E quando você faz um amigo, pode contar com ele de verdade? Um amigo pode contar pra tudo. Tá aí o Plínio com o Felipe. Nos Postos Ipiranga, Rodo Rede, os caminhoneiros têm suporte completo com tudo o que precisam. A gente tem uma paixão, né, por esse posto. Com coragem e apoio na jornada, a gente vai onde quiser e volta. Ipiranga, posto completo com histórias assim. Só tem lá. E aí